Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem. Então, nós vamos basicamente apenas recordar que são os discípulos de Jesus. Mas, antes de a gente falar dos discípulos de Jesus, a gente teria que fazer uma pergunta, que para a gente não é novidade nenhuma, mas quem é Jesus? E isso parece ser uma pergunta tão simples, mas ela pode ser respondida de formas diferentes, dependendo da religião que a pessoa, daquilo que ela acredita. Por exemplo, 33% das pessoas no mundo não aceitam Jesus como um salvador ou como governador da terra ou alguma coisa nesse sentido. E para a gente que somos aqui dessa cultura, é difícil até a gente... Mas como assim eles não acreditam em Jesus? Mas existem várias religiões, principalmente no mundo mais antigo, onde Jesus para eles não representa o que representa para cada um de nós. E existe aqui, na nossa cultura, mesmo entre nós, cristãos, espíritas, evangélicos, católicos, uma visão diferente do que Jesus. Jesus. E é importante nós notarmos que Jesus, ele nunca se disse ser Deus. Ele nunca disse eu sou Deus. Em nenhuma parte do seu evangelho. Mas se você perguntar a um evangélico, por exemplo, ele vai dizer que Jesus é Deus. De onde que veio essa ideia? Vocês sabem? Até que ponto Jesus passou a ser Deus? Não? Vocês não sabem? O que manda, principalmente, por exemplo, na igreja católica, são os concílios dos papas, que são as reuniões do papa junto com os bispos, aonde eles tomam certo tipo de decisões. Então, a igreja católica passa a acatar aquela decisão. Só para a gente falar, recentemente, o papa Bento VI fez o concílio e ele acabou com o limbo. O limbo era tipo um lugar que as crianças que desencarnavam, as crianças que morriam, ficavam ali um determinado tempo até elas irem para o céu ou para o inferno. Então, o João Bento reuniu os bispos e disseram que não existia mais o limbo. Então, os bispos assinaram e, a partir daí, não existe mais o limbo. É mais ou menos assim que é feito. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Logo, em Roma, onde Constantino queria fazer da religião cristã a religião do Estado, não foi um trabalho muito fácil de ser feito. Porque, na época, as religiões... Na época, para você ser os cristãos, os cristãos, na grande maioria, viviam escondidos, fazendo reuniões escondidas. Mas Constantino quis fazer da religião cristã a religião do Estado. E, para ele fazer isso, ele teve que acrescentar muita coisa, porque ele teve que agradar o povo pagão. Ele não podia implementar uma religião do Estado e essa religião vai ser desse jeito e pronto, acabou. Então, para dar certo aos povos, ele colocou. Uma das cerimônias é a cerimônia do casamento, que era uma cerimônia pagã de uma deusa, que, na primavera, as mulheres pagãs iriam se casar para agradecer à deusa representada pela deusa da União. Então, Constantino acrescentou isso como uma das coisas comuns. Trouxe isso para dentro do cristianismo da época, porque a gente nem pode dizer que era a igreja católica, porque era o único cristianismo que existia na época. Depois é que foi se dividindo. Então, para que a igreja, para que a religião cristã fosse, então, a religião do Estado, ele teve que acrescentar várias coisas. E uma das coisas que ele teve que acrescentar foi a divindade de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo pudesse, então, ser considerado como Deus. E, mais tarde, depois de um dos outros concílios, foi quando eles acrescentaram a questão da divina, como chama? Da trindade? Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, que também foi votado para que fosse acrescentado dentro da igreja católica. Então, essa é a visão cristã, hoje, da grande maioria dos católicos, vê como três em um e dos evangélicos que vêem a divindade de Jesus Cristo. Mas Jesus nunca disse, eu sou Deus. Muito pelo contrário, ele sempre referia, meu Pai que está no céu. Então, o que é Deus? O que é Jesus para nós, espíritas? Jesus é o governador do planeta Terra, é o Espírito responsável por esse planeta e por cada um de nós que ganhou esse cargo por merecimento e que passou pelas mesmas trajetórias que nós estamos passando hoje. Obviamente, não aqui no planeta Terra, mas em outros planetas. Então, Jesus Cristo é o governador da Terra, o responsável, o Espírito mais evoluído que já pisou na nossa Terra. Daí, a gente pergunta, então, vem a próximas de o que é, quem eram os discípulos de Jesus? Então, vamos lá. Discípulos de Jesus, o que é ser um discípulo? Vamos aos conceitos. O discípulo é aquele que, com o mestre, aprende alguma ciência ou arte dele, ou arte dele recebe os ensinamentos de uma doutrina, etc. Então, o discípulo, por exemplo, é muito comum a gente falar que Platão foi discípulo de Sócrates. Então, existem, desde que alguém, algum mestre, te ensina alguma coisa, você passa a exercer aquilo, você passa a ser seu discípulo. Agora, qual é o significado dele, o discípulo do Senhor, que eu coloquei aqui, para a gente ver, dentro do Evangelho, o que é o significado dos discípulos? Os Evangelhos chamam discípulos aqueles que seguiam de perto a Cristo. Em primeiro lugar, os doze apóstolos. Depois, os outros setenta e dois que mandavam adiante de si aos lugares onde tensionava pregar. Essa é uma informação que está em Lucas 10. Então, quando a gente fala dos discípulos de Jesus, a gente está falando no Evangelho dos doze primeiros e também dos outros setenta e dois. Interessante, né? Ninguém nem sabia que existiam os outros setenta e dois. Em sentido geral, também eram chamados discípulos os que acreditavam em Cristo e se propunham a seguir sua doutrina instruído por ele ou pelos apóstolos e pelos evangelistas. Então, daí, vem uma pergunta muito simples, individual, que eu vou lançar para cada um. Você se considera um discípulo do Senhor? Então, vamos lá. O que é isso? Em sentido geral, eram chamados discípulos que acreditam em Cristo. Nós acreditamos em Cristo? E se propunham a seguir sua doutrina. Será? Será que a gente não é? Instruídos por ele ou pelos apóstolos e pelos evangelistas. Então, Jesus já morreu há mais de dois mil anos, mas ele nos deixou uns ensinamentos. e desde quando nós nos propusemos a seguir a sua doutrina, nós, então, poderemos ser o discípulo do Senhor. Mas como foi que Jesus escolheu os doze apóstolos? Os que estavam mais perto. frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia grande comunidade de seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosa por ele ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. depois de uma pregação do novo reino, chamou os doze companheiros que, desde então, seriam os intérpretes de suas ações e dos seus ensinos. Daí eu vou te perguntar, por que Jesus escolheu esses doze? Isso aí é uma questão que a gente deve se perguntar. Porque muita gente acredita que os doze discípulos de Jesus, aqueles que estavam mais próximos, já eram espíritos evoluídos. Ah, para seguir Jesus, mas aí tem um problema. Se a gente acredita que os doze apóstolos de Jesus já eram evoluídos, a gente está duvidando do poder de transformação de Jesus. Não é mesmo? Porque Jesus tinha, nós temos esse poder de transformação a partir de que nós possamos o quê? Acreditar no Evangelho e seguir aquilo que nos é ensinado. Mas, geralmente opta por não fazer isso. Mas os discípulos, os apóstolos daquela hora eram pessoas extremamente simples. E eles optaram, quiseram, aceitaram o convite de Jesus. Vou passar aqui. E agora eu vou dizer para vocês, deixa eu ver se é nesse slide aqui que eu não estou... Não, não, eu não botei ainda. Não, o próximo não, só está aparecendo um, não está aparecendo o outro. That's ok, não precisa não. agora eu quero que vocês, claro que vocês sabem, qual foram os nomes dos doze apóstolos. Você tem certeza? Todo mundo sabe. Vamos lá. Quem? Como? Peraí, 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 peraí. Me dá desse lado aqui, desse lado aqui, me dá um nome. Pedro, Tiago. Pedro. Vocês? Judas. Vocês? Tiago. Mateus. Mateus. João. Marcos. Não. Lucas. Não. Lucas é evangelista. Quem? 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 Quem mais? Quem vai me dar aqui vocês? Tiago. Tiago já falou. vocês têm cinco. Doze. Vocês estão nos cinco. Pedro. Pedro. Pedro já saiu? Paulo não era, não. Paulo veio depois de Jesus. Paulo conheceu Jesus. Jesus já tinha desencarnado. Então, ele não foi, Paulo. Não foi. Quem mais, gente? Jeremias. Não. Jeremias é profeta do evangelho. não vale o evangelho. Não vale o evangelho, viu? Nem no iPhone. Você? Diz aí. Mateus. Vamos lá. Mateus também. Olha aqui, vamos lá. Simão. Simão. Simão Pedro. Simão era o Pedro. Primeiro, Simão, por sobremano e Pedro. E André, seu irmão. Ninguém falou André. Né? Então, nós temos aqui dois. Depois, nós temos Tiago, que é filho de Zebedeu, e João, que era irmão de Tiago. Ok? Aí, depois, nós temos Felipe e Bartolomeu. Vocês esqueceram deles. Felipe e Bartolomeu. Está vendo? Tomé. Lembra? O famoso Tomé, o que a gente diz? Ele tinha que ver? Ver para crer. Tomé. E Mateus, que é o publicano. Tiago, que é o outro Tiago. Onde tinha dois Tiagos. O filho de Zebedeu e o filho de Alfeu. E? Tadeu. Simão, o Celote. E Judas, Escariote, que foi também quem o traiu. Né? Então, se eu perguntar de novo, vocês vão saber? Não. Tem dois Simão, não. Simão Pedro e Simão Celote. Aham. André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão Celote e Judas Carioca. Quem que é o favorito de vocês? Mais admira? Eu acho que é o João. O seu João. Eu vou nem perguntar o porquê. O seu João. A gente precisa estudar um pouco mais sobre isso, gente. A gente precisa conhecer um pouco mais sobre esse Jesus que a gente admira tanto, né? E que tem tantas coisas lindas que a gente mal conhece sobre ele. E o bom da gente conhecer sobre a história de Jesus, sobre os seus discípulos, é que quanto mais a gente conhece, mais a certeza nós temos. E o conhecimento nos ajuda a alcançar aquela evolução que nós tanto gostaríamos de ter. Então, conhecer Jesus é extremamente importante. Esses detalhes aqui são detalhes da história. E a gente que é cristão não sabe os nomes dos doze discípulos, né? Então, pelo menos, né? É uma questão histórica que a gente precisa saber como cristãos, tá? Então, vamos lembrar do Felipe, do Bartolomeu. Lucas, ele não é... O Lucas foi... Ele escreveu evangelista, né? Ele não era um dos... O único que conviveu com Jesus foi Mateus e João, tá? João é o João mesmo e Mateus. Os outros dois evangelistas, eles ouviram as histórias. Lucas ouviu de Maria. Então, é importante a gente compreender isso. Por isso que você lê o evangelho de João e o evangelho de Mateus. Ah, embora seja a mesma coisa, mas há uma diferença de língua. E se você pegar Lucas, por exemplo, que ouviu toda a história de Maria, é completamente diferente. Os mesmos casos, mas a linguagem é diferente. E Paulo, Paulo veio só depois da morte de Jesus, tá? Então, Jesus recrutou-os entre os que ouviam as pregações de João Batista. Então, ouviam as pregações de João Batista. Jesus via, já via neles um interesse de melhoras e de uma vida diferente. Daí, a gente vê o relacionamento de Jesus e os apóstolos. As relações entre Jesus e seus discípulos não eram exatamente iguais às relações que havia entre um rabino e os seus discípulos. Jesus pediu uma adesão pessoal mais completa do que aquela que era pedida pelos rabinos. O seu discípulo deveria estar disposto a abandonar pai, mãe, filho e filha e tomar a sua cruz e dar a vida no seguimento de Jesus. Então, observe a dedicação que os discípulos precisariam ter. Então, nós vamos agora nos rematar e voltar lá a Cafarnaum. Então, vamos imaginar que nós estivéssemos ouvindo a pregação de João Batista e chegasse a Jesus e Jesus nos convidasse. Lembre-se. Vamos falar com a Alina. Você quer ser meu discípulo? Qual que seria a nossa resposta? Olha o comitivo. Deveria estar disposto a abandonar o pai, a mãe, o filho, a filha. Tomar a sua... E dar a vida no seguimento de Jesus. Como seu mestre, os discípulos deveriam abandonar suas casas, ficando sem ter onde reposar a cabeça. Quando Jesus saía para fazer as pregações, quando Jesus saía, ele não sabia, não tinha assim, quando eu chegar lá, eu vou dormir na casa de quem, eu vou receber isso, eu vou receber aquilo. Nada disso. Era uma incerteza, completamente... incerteza material. Então, nós vimos que o sacrifício que aquelas pessoas fizeram por Jesus. E isso, há dois mil anos atrás, nós vimos que até hoje, provavelmente, nós não seríamos capaz disso. Tinha que levar o celular, né? E quais foram as instruções para esses doze discípulos? A esses doze enviou Jesus, dando-lhes a seguinte instrução. Então, você aceita ser meu discípulo? Aceito. Você abandona tudo? Seu pai, sua mãe, seu trabalho e vem me seguir? Sim. Então, as instruções para você são as seguintes. Não tomeis rumos aos gentis, nem entrei em cidade de Samaritana. Então, como Jesus, ele respeitava e ele tinha um objetivo para os seus discípulos. Olha essa aí. Curai os enfermos, ressuscitais os mortos, purificai... Imagina aqueles homens. O quê? Eu vou curar? Eu vou ressuscitar mortos? Eu vou purificar os leprosos? Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos. Aosentos na casa, saudai-os. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saísse daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos nossos pés. Então, essa é... Se nós, nós não teríamos tempo aqui de vir aqui e a gente ir falando detalhes sobre detalhes sobre cada instrução, senão a gente teria que fazer um seminário sobre isso. Porque quando Jesus disse, sacode o pó dos vossos pés, Jesus estava se referindo a gente não ter mágoa. Se aquela pessoa, você entrou na casa dela para fazer uma pregação e ela não aceitou, não tem problema. Sacode o pé. Quer dizer, não fique magoado ou com raiva ou não se desanime por causa disso. Simplesmente vá e vá em frente e continue com a sua missão. Aí nós vemos as advertências que os discípulos tomaram. Eis que eu vos envio-lhes como ovelhas para o de lobos. Quer dizer, Jesus sabia o que aquelas pessoas iriam enfrentar. Aí nós vamos trazer isso para o nosso dia a dia. se nós queremos ser um discípulo do Senhor, como é difícil a gente viver no meio dos lobos. Porque nós somos ainda muito tentados a certos tipos de comportamento. A humanidade lá fora, quando você lhe oferecer a generosidade, ela nem sempre vai te dar a generosidade de volta. Então, olha como é sério a coisa. Quando nós decidimos ser bons, a gente tem que levar isso à frente, sabendo que nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter julgados. Quando a gente quer mudar de vida, por exemplo, e se nós temos o hábito de beber, ou qualquer um outro hábito, ou de fazer fofoca, e de repente a gente diz assim, olha, eu não quero mais ou beber, ou fazer esse tircoisa, essa fofoca. Olha como é difícil no meio que nós entramos, as pessoas nos aceitarem. não aqui na Casa Espírita, é claro, mas no mundo lá fora. Você é chamada de careta, de tudo quanto é coisa que você quiser. Você é julgada quando você, na verdade, está querendo uma vida diferente das outras pessoas. Então, quando nós buscamos a transformação, o primeiro passo que nós temos que ver é que, para conseguir essa transformação, nós vamos ter que nos desvencilhar da opinião da sociedade. Porque a sociedade não vai achar bonito. Pode até te dar, eventualmente, nossa, fulano é um exemplo, quando eu procuro nela isso, olha aquilo, olha a coisa, olha o quê. Mas, eles não, com certeza, não vão bater palma para você, como se você tivesse uma pessoa rica, bonita e famosa. Você teria muito mais referência, muito mais paparico, se fosse dessa forma. Então, é muito complicado, porque, às vezes, nós vimos o sacrifício que as pessoas fizeram em nome de Jesus, e nós, muitas vezes, não temos coragem nem de dizer que somos espíritas. olha como a gente não se posiciona. Que religião que você é? Ai, eu acredito nisso. A vergonha de dizer, eu sou espírita, mesmo sabendo que o espiritismo não é o que eles pensam que é. e que o espiritismo é uma doutrina linda, uma filosofia de vida que você sabe que é, mas você não tem coragem de se posicionar. porque você está ligado na opinião da sociedade. Então, enquanto nós não começarmos a ver que, para a nossa transformação, nós vamos ter, primeiro, que ver quem nós realmente somos e nos desvencilhar da opinião de uma sociedade quase que 100% materialista. É complicado a gente querer ouvir a Jesus no meio de gente que desamara Jesus, mas de uma forma completamente diferente do que ele pedia. Não estou falando nem do que eles que acham, do que Jesus pedisse, que os seus discípulos fossem. Sede, portanto, prudentes como a serpentes e simples como as pombas. Não é para inverter, não, tá, gente? Sede prudente como as serpentes, simples como as pombas. Muitas vezes, nós somos imprudentes. Ou seja, saber ver as maldades também das pessoas e não se colocar ali à disposição para receber tudo quanto é tipo de paulada. Você tem que ter prudentes e tem que ter a simplicidade em nossos corações. Serei odiado de todos por causa do meu nome. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente, né? O challenge. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para a outra. Que simples, né? Alguém não te aceitou ali, você foge para a outra. Você vai para a outra. Exato. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o filho do homem. Então, é interessante a gente notar que, muitas vezes, Jesus não podia estar em todos os lugares a todos os momentos. E, muitas vezes, ele mandava os seus discípulos. Quem se lembra de algum caso onde ele mandou os discípulos, os discípulos voltaram com vergonha e não conseguiram exercer o trabalho? Lembra quando Jesus mandou que os discípulos fossem curar o menino endemoniado? Aí, voltou todo mundo com a cara grande. E o que Jesus disse para eles? Homens de pouca fé, até quando estarei com vocês? então, o que basicamente Jesus disse, você não conseguiu curar aquelas pessoas porque você não teve fé. Fé em Deus e fé em você. Porque nós não temos noção do potencial que nós temos. não temos noção os estímulos nada há encoberto que não venha a ser revelado nem oculto que não venha a ser reconhecido é os incentivos que Jesus diz. o que vos digo às escuras dizei a plena luz o que se vos diz ao ouvido proclamai sobre os telhados não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma temei antes a que fazer perecer no inferno tanto a alma quanto como o corpo portanto todo aquele que me confessar diante dos homens também eu o confessarei diante de meu pai que estás no céu mas aquele que me negar diante dos homens também eu o negarei diante de meu pai que estás nos céus uma das coisas que a gente deveria a gente deve entender é que quando a gente fala de Jesus a gente imagina obviamente aquela figura meiga amorosa e era isso tudo mas Jesus quando ele tinha que dizer as coisas ele dizia Jesus não passava a mão nas cabeças dos seus discípulos quando ele precisava dizer uma das coisas foi nesse caso ele diz até quando estarei entre vós homens de poucas fés ele tem hora que ele chama as pessoas de víboras ele não era uma pessoa que não se posicionava em relação a alguma coisa muito pelo contrário na hora que ele tinha que falar ele falava e uma das coisas que nós temos a mania é de que quando por exemplo a gente recebe uma instrução dos espíritos a gente achar que os espíritos vai chegar e passar a mão na cabeça de você você é maravilhosa você é linda você é isso não esperem isso porque não acontece se você pedir uma mensagem os espíritos vão dizer eles vão ser honestos e eles vão dizer certas coisas para o seu bem nós estamos nessa cultura do bonzinho bonzinho ninguém pode dizer nada todo mundo tem que passar a mão na cabeça todo mundo tem que dizer isso não existe Jesus não era assim Jesus na hora que ele tinha que ser ele chegava e dizia não era chamava as pessoas de hipócrita Jesus ele não tinha o som de um hipócrita que nós temos porque quando nós dizemos hipócrita a gente diz com raiva Jesus dizia hipócrita simplesmente porque a pessoa era hipócrita mas ele não tinha aquele sentimento de raiva mas era uma advertência e nós não queremos tomar advertência de forma alguma ninguém pode nos criticar ninguém pode nos apontar uma coisa que a gente está fazendo errado e obviamente a gente já sai ah mas falou assim comigo ah mas a forma que foi colocada não pensa na forma que foi colocada pense no que há de verdade naquilo naquele incentivo ou naquela naquela mensagem que foi que foi te dita ou de alguém que vai conversar com você e se você pede uma opinião a pessoa vai ser sincera e vai te dizer aquela opinião qual que você prefere uma pessoa que vai botar a mão na sua cabeça e você vai perder a oportunidade de crescer ou uma pessoa que vai te dizer as coisas da forma que ela é é uma das coisas que a gente tem que parar com esse ai Jesus era só bondade não Jesus era aquela pessoa que na hora que ele tinha que chamar atenção ele chamava mas nós entramos nesse negócio de não pode dizer nada melindre né nossa nunca vi uma geração tão melindrosa como a nossa nunca vi melindre 100% e é bom a gente ver a hora que nós estamos sendo melendrosos quando alguém nos dá uma opinião porque ninguém que quer o nosso crescimento vai passar a mão na nossa cabeça ninguém nas reuniões mediúnicas as grandes maioria das nossas reuniões mediúnicas nem sempre a gente recebe o mentor né meramente a espírita mas quando ele vem você pode esperar ele raramente ai que trabalho maravilhoso ele vem para chamar atenção ele vem para dizer o que está faltando ele vem para dizer da harmonia da mesa da responsabilidade dos médiuns chama a atenção chama mesmo não há espaço para melindres numa reunião mediúnica porque os mentores vêm e eles dizem realmente da forma que devem ser isso acontece demais e as dificuldades não penseis que eu vim trazer a paz a terra não vim trazer paz mas a espada o que quer dizer isso Jesus quando veio ele veio para dividir porque existiam pessoas com um tipo certo de opiniões e ele vinha trazer uma outra e tudo que é novo o que acontece conosco nós gostamos muito de acomodar no que é antigo nas crenças antigas quando alguém traz algo novo para a gente a gente já quer brigar a gente já quer defender os nossos ideais pois vim causar a divisão entre o homem e seu pai entre a filha e a mãe e entre a Nória e a soca olha como é que Jesus era bonzinho gente olha que maravilha caridade esse Jesus que nós temos na cabeça ele não existe ele era bondade ele era caridade ele era amor mas ele era o que? ensinamento também então ele diz eu vim a divisão ele veio causar a mesma divisão assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa olha como ele era severo como ele dizia as coisas da forma que teria que ser quem ama seu pai olha essa quem ama seu pai eu a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim claro que isso aí há uma tradução bem dura ao pé da letra e que se a gente for ver isso aí o que Jesus queria era da importância da sua mensagem e não a mim pessoa Jesus quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim doçura em pessoa isso aí doçura em pessoa e aí na casa espírita quando a gente diz não você para fazer o tratamento você precisa venha resistir a reunião em pública que é importante ah não não pode exigir nós estamos numa mentalidade porque a gente está precisando estudar Jesus para compreender o melhor a gente está precisando ali pegar os quatro evangelhos e ler Lucas Mateus qualquer um pegue pelo menos um que você prefira o meu favorito é o Mateus pegue e leia vá conhecer Jesus porque aí o dia que alguém te fizer uma crítica você não vai achar de jeito nenhum que é falta de caridade quem acha a sua vida perderá quem toda a vida perde a vida por mim a causa achá-la e as recompensas quem vos recebe a mim me recebe e quem me recebe recebe aquele que me enviou então quem vos recebe me recebe e quem me recebe recebe aquele que me enviou quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o garladão de profeta quem recebe um justo no caráter de um justo receberá o garladão de justo e quem der a beber ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos por ser este meu discípulo em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu garladão olha que interessante o que é a proteção também de um discípulo do Senhor não é só a dureza não tem as recompensas também então se você é um discípulo de Jesus e alguém te ajuda te dá um copo de água quando você você tem sede por exemplo o ato daquela pessoa vai ser vai ser muito bem olhado por Jesus então claro que a sua vida é transformada também não é só de sacrifício você passa a viver uma felicidade que outras pessoas não vivem então a recompensa de nós buscarmos uma vida melhor buscarmos ser pessoas melhores buscarmos trazer o cristianismo para a nossa vida as recompensas eu diria que são maiores do que qualquer dificuldade trazendo isso para o nosso dia sem falar que nós somos muito mais felizes no momento em que nós passamos a amar mais as pessoas a ajudar a sermos mais tolerantes a menos a amar mais a procurar não aceitar as pessoas como elas são nossa isso traz uma felicidade maravilhosa em nossos corações a gente realmente se transforma e passa a ser uma pessoa muito mais feliz e a fidelidade a Deus isso aí é uma das coisas que está no Boa Nova o livro de Chico Xavier que ele diz na causa de Deus a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia escolhendo o caminho menos feliz teremos problemas mas se escolhermos o caminho reto a porta estreita também teremos contudo o resultado é diferente nesse sentido não devemos pensar no Deus que concede mas no Pai que educa não no Deus que recompensa e sim no Pai que aperfeiçoa daí se segue daí se segue que nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua e a nossa conclusão o discípulo deve crer na misericórdia infinita de Deus sem essa condição no divino poder do amor nada conseguirá na escala evolutiva porque sempre estará defendendo seus interesses particulares em detrimento dos interesses do Criador então a gente precisa fazer isso o que o que é somos realmente um discípulo de Jesus se não somos gostaríamos que fôssemos um questionamento que a gente precisa ter e a primeira coisa é essa misericórdia infinita de Deus e essa confiança no divino poder do amor a gente às vezes acredita muito mais no mal do que no bem a gente não consegue nos conectar e ver o quanto o amor é poderoso mas o amor é uma força que ele é construída nas nossas ações no nosso dia a dia a cada dia nós aprendemos a amar um pouco mais e esse ter a certeza quando nós tivermos a certeza essa confiança no divino poder do amor aí nós vamos poder sair curar os enfermos expulsar os demônios e fazer o que Jesus fazia porque ele mesmo disse vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais e muito mais mas a gente acredita muito no poder da fofoca a gente acredita muito no poder das inimizades isso tudo nos afeta muito a gente em vez de procurar ver as coisas boas na vida nós nos deixamos afetar demais nas mínimas coisas negativas que acontecem na nossa vida nós podemos passar um dia maravilhoso e um pneu ser furado nós vamos falar só daquele primeiro foi seu dia menino o pneu furou nós vamos esquecer completamente a comida gostosa que nós comemos o sorriso que o nosso filho nos deu o abraço que aquele amigo nos deu o sorriso que nós fomos recebidos no trabalho isso aí são as mínimas coisas tem um filme que eu assisti não é muito bom filme não mas eu achei interessante a ideia do filme que era uma pessoa que conseguia voltar ao tempo e todo mundo da família dele todos os homens da família tinham esse poder então o pai antes de morrer disse para o filho assim vou te ensinar o segredo da família você viva cada dia duas vezes então naquele primeiro dia você ainda está estressado aí depois você volta nele e vive ele curtindo cada momento o sol na sua pele o vento a brisa o sorriso de uma pessoa o aperto de mão daquela outra as diferenças olha como é que engraçado você aprender a olhar uma pessoa completamente diferente de você por exemplo aquelas do punk que usa aqueles cabelão lá aquele monte aquele monte e você aprender olhar para ela e dizer ver o diferente nele e achar aquilo bonito não ter aquele horário de preconceito que pessoa que é isso que é aquilo aquilo é a forma dela se expressar você dá o direito a ela ser aquela pessoa única que ela está sendo naquele momento olha a diferença de sentimento de que você olhar para uma pessoa e logo julgar ai que coisa horrível olha como é que isso mexe aí mexe com o que? com a sua vibração com a sua felicidade porque você está constantemente sendo um juiz implacável do comportamento dos outros e adivinha quem é que perde? você porque ao invés de você estiver cultivando e vendo as coisas belas da vida você se trancou ao negativo e você consegue ver o negativo e não consegue respirar de manhã sair na porta pegar o seu carro olhar para o céu e ver o dia maravilhoso que você está você prefere entrar no carro com raiva porque você está indo trabalhar então a vida meus amigos é feito de escolhas e nós podemos escolher o belo ao invés daquilo que nos incomoda que é o feio nos incomoda nós estamos extremamente ligados a ele quando nós nos ligarmos ao belo e nos conectarmos com o divino poder do amor nada disso vai nos atrapalhar a cara feia da pessoa do trânsito divino poder do amor não liga para isso aquela pessoa que fez tudo para te tirar do sério não conseguiu porque você ama o belo gosta de ser uma pessoa feliz centrada e harmonizada isso sim é ser um discípulo do senhor nos dias de hoje nós podemos ver os exemplos e olha de tudo que eles passaram nós não precisamos passar nem 10% do que eles passaram porque eles já fizeram o trabalho deles e graças a eles nós temos o Jesus hoje nossas vidas vivo através do evangelho para nos contar a história e nós nos comovermos e tomar a decisão de a partir de agora buscarmos representar o Cristo na Terra não é por pregação e sim por atitudes obrigado pela atenção de vocês e não é por pregação Obrigado.